O rocambole de soja, um prato nutritivo e muito saboroso. Então vamos aos ingredientes. Para preparar a massa, você vai precisar de 2 copos de água, 45 gramas de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar, 2 ovos, 3 colheres de sopa de gordura vegetal, 1 colher de sal, 2 copos de soja e 1,5 kg de farinha de trigo. Para o recheio, são necessários 300 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de óleo, 1 dente de alho, 4 cebolas picadas, 2 tomates bem maduros, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 copo de soja cozida, 1,5 copo de leite e pimenta a gosto. O primeiro passo no preparo da massa, e um dos mais importantes dessa receita, é fazer o choque térmico da soja. Réja, por que é tão importante fazer esse processo? Ocorre o seguinte, a soja tem na casca dela uma substância que deixa a soja amarga. Isso faz com que as pessoas não consumam a soja de forma usual. Para fazer o choque térmico, a soja precisa ser banhada em água fria e logo depois colocada em uma panela com água fervente. Deixe tudo ferver por 2 minutos e desligue o fogo. Daí a soja vai descansar nessa panela de 4 a 12 horas. Passado o choque térmico, a soja e um pouco de óleo são colocados em uma panela de pressão. Deixe cozinhar por 15 minutos. Depois disso, chega o momento de misturar os ingredientes. Bata num liquidificador a soja cozida e 2 copos de água. Acrescente o sal, o açúcar e a gordura vegetal. Com o liquidificador ligado, coloque os ovos e o fermento. Bata até tudo dissolver. O líquido deve ser despejado numa bacia, onde será acrescentada farinha de trigo até a massa ficar no ponto. A gente vai colocando farinha e primeiro a gente vai mexendo com a colher até que não dê mais pra gente mexer com a colher. Depois a gente vai mexendo com a mão e colocando farinha até que desgrude da mão. Quando estiver no ponto, é só cobrir com um pano de prato e deixar a massa crescer por alguns minutos. Enquanto isso, é hora de fazer o recheio. Em uma frigideira, coloque óleo e refogue a carne moída, o alho, as cebolas e os tomates. Acrescente um pouco de soja cozida, duas colheres de farinha de trigo e o leite para dar liga no recheio. A pimenta e o cheiro verde ficam a gosto. Voltamos à massa. Corte ela em três pedaços e abra na mesa com a ajuda de um rolo de macarrão. Coloque o recheio e enrole devagar o rocambole. Pincele a massa com gema de ovo. Leve ao forno em fogo médio por 10 minutos e depois aumente a potência até dourar. Chegou a hora então de experimentar esse prato. Então, bom apetite. Massa muito suave, um prato delicioso, aprovado. Uma delícia.